Obrigada. Por alguém atirar a própria vida. Acredite que o culpado vai pagar pelas consequências. Mesmo que o responsável seja seu amigo e chefe direto, Basurto. Sabe de quem eu falo? Do prefeito Medina. Mesmo que duvide, tenente. Eu estou do lado da justiça. Tudo seria tão diferente em Água Azul se você fosse o prefeito da cidade. Algum dia, Carlota. Algum dia. Dá licença um minuto, por favor. Basurto, vem comigo. Eu quero falar com você. Com licença. Eu achei de péssimo gosto, Carlota. Você aparecer no velório do Joaquim com esse perrapado? Está dando muito o que falar, querida. Ai, não me incomode, Graciela. Não esqueça que eu sou uma mulher solteira. Solteira não. Solteirona e encalhada. O fato é que eu sou uma mulher livre e direita. E não uma senhora que acaba de enviovar e que aceita convites para jantar de qualquer estranho. Aliás, onde deixou o Sandro Narvaez? Vê se você não se mete na minha vida. Bom, mas se não quer que eu me meta na sua vida, comece você a parar de se meter na minha. Principalmente quando aqui você é a menos indicada para dar lições de moral. A doçada. Eu não sabia que tinha pretensões políticas, Basurto. Eu sou um homem com metas e objetivos claros, Tenente. E algum dia eu vou chegar a ser prefeito da cidade de Água Azul. Ah, claro. Entendo. Sim. Por isso é capaz do Medina. Sei. Pensa que quando ele terminar o mandato vai ajudar você a se eleger, mas... Desculpe, Tenente, mas o senhor está completamente enganado. Em mais de uma ocasião, o prefeito Medina deixou claro que de maneira nenhuma pensa em me apoiar politicamente falando. Ah, olha. Que interessante. Mas eu acho que você está num dilema. Porque quando chegar esse momento e quiser realizar os seus propósitos, você vai ter que traí-lo. Eu repito o que já disse lá dentro, Tenente. Minha obrigação como chefe de polícia é estar do lado da justiça. Se o senhor tiver provas contra o prefeito Medina, apresente-as. Um criminoso, por mais influente que seja, deve ir para a cadeia. O senhor concorda comigo, não é? Essa conversa não aconteceu. Essa conversa não foi.